Começou? Vamos ver, vamos ver o primeiro trailer. Ó, mais de 18 anos, esse é o menor de 18 anos, você não pode ver na live, sai da live. Tchau. Não, volta! Legenda. Tá, vamos lá. Ih, começou uma contagem. Eita! É o primeiro COD, é o COD. Gabriu com o COD já, mano? Caraca! Não confie em ninguém. Opa! Caiu, caiu a transmissão. Boa! Caraca! Cadê o Matheus, gente? Matheus, ficou sem imagem. Algo está acontecendo. Caraca, algo brincando! Caraca! Onde tem que ser feito pra ele? Mano, como ele está? A gente está compramando. Mano, vai ser muito ímã de guerra aí. Caraca, mano! Caraca, olha! Mas pode ser melhor se faz. Ei! Etapa que você tem que ver. O que o diabo estamos ficando? É isso aí? Caraca, mano. ان't confiar. Não confiar em ninguém. Não confiar em ninguém. Não confiar em ninguém. E aí E aí Você invadiu o site super Você está fora de sua mente? Estão louco? As coisas ficaram super rápido E aí Cala Cala Cala